Cara, aí neguinho fala que eu só fico postando indireta no Face Eu não posto indireta, eu não sou disso Tô até aqui com meu Face aberto, ó Até curta foto, até dizendo que eu não gosto Mas eu tô curtindo, sabe? Só pra dizer que eu tô ali Eu não sou de postar indireta pros outros no Face, não Quem disse... Opa Filha da mãe, o cara aqui, ó Filha da mãe me devendo Pensei cem reais pra ele me devendo Aqui, ó, postando foto, tomando cervejinha Na praia, de boa Já vou logo tascar aqui, ó Escrever aqui, ó Bonito mesmo É pagar de patrão e devendo pros outros Pronto Já postei aqui Porque eu não sou de indireta, não Tá? Não sou de indireta Só tô aqui, ó, só de boa Só de boa, observando as coisas aqui